Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo de iceberg original do canal, mais GTA San Andreas, mais dezenas de tópicos interessantes a respeito desse game incrível mano. Aqui vocês verão mais 5 camadas feitas por mim, uma mais sinistra que a outra, espero que gostem. Não esqueçam dos likes e comentários por favor, pois são elementos muito importantes para o crescimento do canal. Vale destacar que gravei 100% dos gameplays desse vídeo, escrevi o roteiro inteiro e editei, então deu muito trabalho. Quanto mais likes, mais recompensador é. Antes de começar de vez, quero divulgar a Cotique, grupo que cuida de crianças carentes que foram abandonadas pelos pais e possuem deficiência. Link na descrição, com certeza vale a pena ajudar. Agora bora lá do início. Camada 1. Lojas preferidas. NPCs de vez em quando param para ver algumas lojas, ficam observando anúncios ou vitrines. Aparentemente cada tipo de NPC se interessa em um tipo de comércio diferente, o que é um detalhe bem legal. Gravando esse tópico, vi uma mulher olhando para uma agência de viagens. Depois uma NPC similar olhando uma loja de 98 centavos para logo em seguida olhar uma de joias. E olha que engraçado, é sair vendo as joias e o moro foi embora, claro. Porém, parou ali a alguns metros de distância e voltou uns metros para olhar a agência de viagens, igual a primeira NPC. To Die For. Existe uma rede de lojas em San Andreas chamada VCTM, conhecida como Victim, vítima em inglês. Nome bem excêntrico para uma empresa do tipo, né? A tagline da Victim é To Die For, algo como Para Morrer. As lojas tem umas manchas vermelhas que muitos associam a poças de sangue. Na época do Orkut, alguns compartilhavam teorias a respeito de mensagens subliminares envolvendo essas lojas, dizendo que NPCs morriam nelas e que um serial killer era visto em algumas lojas da marca, etc. Nada comprovado, mas o nome Victim com essas manchas estranhas dá uma combinação bizarra, né? Essa tagline, To Die For, me lembra a música Something To Die For, do The Sounds, do filme Pânico 4, um dos melhores slasher da década passada. Retro e atual na medida certa. Janelas bizarras. Lá por Juniper Hill, podemos ver umas coisas bem estranhas. Dá até para colocar isso em umas camadas superiores, porque é bem estranho mesmo, mas podem ser simples pareidolias e separemos coisas mais bizarras para mais tarde nesse vídeo. Cara, em algumas poucas construções, vemos umas janelas muito bizarras. Uma das janelas mostra uma imagem bem vermelha, com aparentemente duas pessoas. Parece alguém fazendo outra de refém, bem sinistro. Na janela do lado, vemos dois corpos sem suas cabeças. Podem ser manequins, mas não faz sentido deixar dois manequins virados para a janela no andar superior do térreo, né? No lado de trás, vemos outra construção com janelas iguais. Comentem o que vocês acham a respeito. Clube do Hot Dog. Cara, tem um canto no jogo onde vemos diversos carrinhos de mercado abandonados. Tem uns modos que deixam esses carrinhos acessíveis para o CD controlar e estilo de E-Cast. Mas no jogo original, eles só ficam parados mesmo. Quem lembra do de E-Cast, hein, mano? Lembro que passava o programa deles há um tempão atrás na MTV e tinha umas paradas bem hardcore. Lembro do jogo de Play 2 deles também. Um pouco para baixo desse spot que mostrei agora, vemos diversos vendedores de Hot Dog juntos, compartilhando o mesmo beco. Mano, é um local no mínimo excêntrico, né? Vale lembrar que tinha linda urbana dizendo que esse NPC do Hot Dog era um serial killer. E não tem como não lembrar da missão Hot Dog é a missagem do GTA 2, onde o verdadeiro Cloud Speed ajuda a transformar pessoas inocentes em hot dogs para os comunistas da máfia russa comerem. Cara, eu matei uns vendedores. E mesmo com o vendedor da lojinha corto, o CD ainda consegue pegar um hot dog para comer. Ah, quem aí lembra da música Hot Dog do William Biscuit, com dezenas e dezenas de palavrões? Big Prick Jokes Em São Fierro temos o Big Point Building, um prédio imenso. Ao redor do prédio temos algumas placas engraçadas e uma delas diz a frase Piadas de grandes idiotas são proibidas. Esse Big Prick da frase pode ser traduzido como pênis grande também. Provável alusão é que os transeontes podem falar ao ver o prédio pelo formato diferente do mesmo. Camada 2 Policial indiferente Olha que estranho. Se a gente passa a ser perseguido por algum policial, mesmo com apenas uma estrela de procurado, aliados do CJ ao redor podem ajudar atirando no cara. Se a gente usa o shit para atirar o nível de procurado, nessas condições o policial para de seguir o CJ e às vezes você o vê andando tranquilamente na calçada enquanto os aliados continuam atirando. O policial não liga para o que está acontecendo e os gangsters demoram para acertar algum tiro no cara, são praticamente stormtroopers. Porta-malas Grande parte dos veículos em GTA San Andreas possuem porta-malas, mas não podemos usá-los. CJ não pode abrir o porta-malas de seu carro para guardar itens. Porém, nessa screenshot old school de GTA San Andreas antes da versão final, screenshot bem famosa nos anos 2000 inclusive, de lá para 2004 e 2005, mostra a CJ colocando ou coletando algum item do porta-malas de um lowrider. Era para ser um feature do gameplay, mas acabou não indo para frente. De qualquer maneira, é legal ver que um jogo repleto de conteúdo como GTA San Andreas teria ainda mais coisas. Claro que existem modos que acrescentam esse feature no game. Adrenaline pills No começo do universo 3D da Rockstar era comum usarmos pílulas de adrenalina para o personagem brincar de bullet time, estilo Max Payne. É um feature que deixa o tempo mais lento, muito útil para o personagem acertar inimigos de maneira mais eficiente. E ele também fica mais forte, né? Aí vocês estão vendo um gameplay meu do GTA 3, mas lá no Vice City o feature voltou. Não tem como não lembrar dos filmes Adrenalina, do Jason Statham, né? Bom, no GTA San Andreas essas pílulas não deram as caras. A Rockstar não voltou com o feature aqui, tanto que a gangue do protagonista é contra drogas, né? São apenas favoráveis a assaltos e a assaltos. Independente disso, existe um shit que ativa o modo Adrenalina e deixa o gameplay igual os GTAs anteriores do universo 3D com o efeito da pílula. No PC o shit é Monaseth. O gameplay fica em câmera lenta e CJ pode fazer a festa. É legal para ficar atirando onda, atirando e explodindo as coisas por aí. Manobristas. Tem até missão envolvendo os caras, mas mesmo fora de missão podemos presenciar essa parte da hora e bem detalhada do jogo. Se a gente parar nosso veículo em um local com manobristas, um deles acessa o carro e leva para o estacionamento. E depois vemos o rapaz saindo do carro e voltando para seu spot. Mano, isso é um detalhe muito bacana para 2004. Praticamente 20 anos atrás esse jogo lançou, hein? Mesmo com o carro quebrado eles levam o veículo. Prédio pontudo. Terminei o tópico anterior falando sobre a placa engraçada na frente do prédio excêntrico. Esse tópico aqui serve para falar em específico desse prédio. Cara, tem uma outra placa indicando que esse prédio foi o prédio votado como o mais pontudo de San Andrés. Ou o mais pontificado, né? O prédio é realmente alto pra caramba. No topo tem respaldo de paraquedas, onde o CJ pode praticar saltos. Quem aí lembrava dessa construção enorme presente no jogo? Camada 3. Rapaziada, agora as coisas vão ficando mais sinistras. Se estiverem gostando do vídeo, não esqueçam dos likes e comentários, por favor. Pois esses elementos ajudam muito o canal. Lembrando que gravei 100% dos gameplays desse vídeo por conta própria. Não peguei gameplays de outros canais pra ficar narrando de fundo. Também escrevi o roteiro inteiro. Eu não uso chat GPT e editei o vídeo tudo sozinho, então dá muito trabalho. Quanto mais likes, mais recompensador é pra mim. E tá difícil trabalhar com esse tipo de conteúdo na plataforma, pois não existe muita valorização com conteúdo totalmente original, gravado do zero. Sem coletar gameplays alheios pra narrar de fundo, etc. E a rapaziada, quem puder virar membro vai me ajudar muito. E além disso, vai ter acesso antecipado aos vídeos e alguns outros benefícios. Agora, bora continuar. Screenshot de 2004. Em 2004, um pouco antes do lançamento do jogo, essa imagem circulou pela internet como sendo uma screenshot oficial de GTA San Andreas. Muita gente acreditou e muita gente curtiu, mas obviamente, depois descobriram que a imagem é fake. Sempre teve isso, né? De falsos humores e falsos screenshots. No gtsanandreas.net, no canto esquerdo da página inicial, podemos achar o tópico pré-release. Clicando ali, vamos pra uma página com screenshots antigas. É uma pequena cápsula do tempo, bem legal. Tem um outro site, o gta-sanandreas.com, onde podemos ver screenshots bem antigas também, de antes da versão final. Mano, essas screenshots são muito famosas, rondavam mesmo a internet nos anos 2000. Lá embaixo tem até uma imagem do Big Smoke versão antiga. Muito top, bem nostálgico. E na época eu vi essas screenshots, mas só tinha o GTA 2 em casa, né? Então imagina a vontade de jogar esses GTAs novos. Mas sim, o GTA 2 já me divertia muito. Pirates and Men's Pants. Pirates and Men's Pants é um musical visto em anúncio no site Liberty Tree, aquele site de notícias que a Rockstar fez pro GTA 3 no início dos anos 2000. Provavelmente parou hoje do musical da vida real, The Pirates of Pants. Não sei se é assim que se pronuncia. É interessante notar esse nome, já que em GTA San Andreas, lançado uns anos depois, vimos um cassino com esse nome. Hotel também, né? Olha que sinistro, muita gente já tomou susto com essa parada no jogo e muita gente também nem chegou a presenciar o feature. Lá em San Fierro, perto da grande ponte do easter egg, se o tempo estiver com neblina, escutamos algo estranho. Um som de buzina bem alto. Se liga aí. Lá em San Fierro, perto da grande ponte do easter egg, se o tempo estiver com neblina, escutamos algo assim. O que é, homi? Onde você está? Lá em San Fierro, perto da grande ponte do easter egg. É mais um dos grandes detalhes desse jogo que muita gente não nota, pra enfatizar como o trabalho da produção dessa obra foi incrível. Cara, muita gente associa esses barulhos a um mistério dos barcos fantasmas, né? Mas sabemos que temos diversos barcos ao redor. Tem um navio logo ali na frente de onde eu mostrei, então é provável que essa buzina seja de algum navio mesmo. É algo que acrescenta positivamente na imersão do jogo. Quem aí assistiu o navio fantasma de 2004? Foi bem comentado na época por causa daquela cena sinistrona do começo. Casa estranha do CJ Cara, a casa do CJ é meio misteriosa. É uma das casas mais conhecidas e clássicas do mundo dos games, né? Fica atrás de poucas, como a casa do Red, do Pokémon Old School, onde a mãe tem que dormir na cozinha. Sinistro. Dá pra ver uma porta ao lado esquerdo do sofá. Ali perto da mesa, onde o Big Smoke deixa a louça pra duas pessoas, sendo que ele tava sozinho na casa no começo do jogo. Nada suspeito. Essa porta é um mistério. Porque, pra onde ela leva? Se a gente for no lado de fora da casa, vemos que ali naquele canto não tem portas, apenas parede. Entre outras coisas. Tem muita coisa interessante, né? Pra notar na casa do CJ, mano. Comentem as teorias de vocês a respeito dessa porta. Lá no quarto do cara tem um quadro de gatinho, tá ligado? E um pouco antes do lançamento do GTA San Andreas, esse quadro já existia em Mayhem 21, no lar da Rob. A jornalista que ajuda o James Ercash. Screenshots na revista. No quarto do CJ, lá na casa original dele, podemos ver uma revista aberta. Mirando com a câmera ou outro item que avança a visão, vemos que a revista tem screenshots na cara de pau mesmo do próprio jogo. Mano, dá pra ver até um minimapa. O dinheiro do CJ e o quadradinho de itens ali no canto superior direito. Não sei se isso foi proposital ou se a Rockstar vacilou durante a produção, mas é muito engraçado. Screenshots do game, dentro do game. Camada 4. BMX Rara e Poker Chips. Olha que interessante. Lá para 2004, alguns itens raríssimos de colecionador foram dados pela Rockstar em alguns concursos e eventos específicos. Um desses itens é a BMX San Andreas, mano. Uma bike colecionável feita para promover o GTA. Imagina que top dá rolê com essa bike lendária por aí na vida real, cara. Um outro item de colecionador é o Poker Chip do Blind Dragon, que pelo que vi fazia parte do evento da bike também. Esses itens são bem raros. Cara, eu lembro que antigamente era comum vermos edições incríveis de colecionador para os games, né? Quem aí lembra da extraordinária edição de colecionador do Splinter Cell Blacklist, com direito a um avião de controle remoto, veículos indestrutíveis. Na missão Tank Commander, vemos algo engraçado. Primeiro que no começo vemos aquele vidro à prova de balas, da marca Max Payne, marca presente no universo 3 da Rockstar, que faz alusão ao Max Payne. Para quem não manja, esse clássico da Remed teve a ajuda da Rockstar, e eu expliquei isso no iceberg de Max Payne 1. Outra coisa que quase ninguém repara é que no lado desse estabelecimento que CJ e Catalina tentam assaltar, tem um carro bem resistente, né? Podemos fuzilar o veículo e ele não explode e nem pega fogo. Podemos quebrar seus vidros e acho que estourar os pneus também, mas o carro não explode. CJ não pode roubá-lo também. Outro veículo que não explode é o caminhão da missão, o que Catalina rouba. Cara, tudo bem que temos que pilotar o caminhão na missão, mas é estranho não simplesmente dar missão fracassada, né? Esse caminhão é até mais resistente, porque os vidros não quebram e os pneus não estouram. Quando pegamos o caminhão, uns segundos depois, a galera pega aquele veículo que mostrou uns segundos atrás e vem atrás da gente. Até voltei no estabelecimento para conferir e é esse veículo mesmo, por isso ele não explodiu antes. Aí dá para entender que eles não deixaram como missão fracassada, porque ninguém ia saber que o carro seria a parte importante da missão. Vortex Fantasma Em um canto de terra roubada, encontramos um Vortex, um veículo incomum no gameplay, em um esporte de areia, seguindo sozinho, sem piloto, para a água. Nos anos 2000, isso era motivo de bastante discussão na internet, mano. Geral espalhava sobre o Vortex Fantasma de San Andrés. Cara, de fato, jogando o game de boa, concentrado na história ou simplesmente dando rolê por aí, ver algo assim pode ser muito estranho. Pode assustar alguém. Um veículo incomum fazendo algo incomum, que é funcionar sozinho por aí. Só que é o seguinte, é muito provável que isso seja um glitch. A produção do jogo colocou o veículo spawnado em uma inclinação que faz o mesmo descer no sentido oceano. Deixaram assim para ir para a versão final. Não tem como não lembrar do carro fantasma aqui dessa floresta, né? O Vortex é um dos veículos mais legais do jogo. Dá para controlar em terra, mar e céu. Podemos planar com o veículo e é muito da hora. Franklin GTA V Sean Fontenot, dublador do Franklin do GTA V, o melhor personagem jogável por conta da habilidade de câmera lenta no veículo, já tinha trabalhado com a Rockstar Games um bom tempo antes do GTA V. Ele fez a voz desse Fan One, um membro dos families com blusão verde e bandana. Exatamente. A voz do Franklin do GTA V está também em GTA San Andrés. Jogo de 2004. Uma coisa interessante, que nem todo mundo sabe, é que o ator de voz do Franklin é primo do ator de voz do CJ da vida real. E se não me engano, ambos são rappers também. A Rockstar costuma mesmo contratar artistas completos para os seus trabalhos, mano. Por exemplo, Peter Fonda, um ator lendário, fez a voz do The Truth. E cara, estamos em 2024, 20 anos depois do lançamento do GTA San Andrés praticamente. E ainda temos muita coisa para conversar a respeito do jogo. Tem muito assunto pouco comentado ainda, tipo, alguém lembra do grupo de rap de Genton em San Andrés? Genton's Most Wanted. Essa imagem é do grupo, inclusive, e tem os membros descartados dos families, mano. Sim, um grupo de rap fictício do GTA San Andrés baseado em um grupo real, o Compton's Most Wanted. Slender. Olha só, um pequeno mistério underground para vocês. A pareidolia do Slenderman em uma janela. Em um prédio, podemos reparar numa janela estranha, com uma imagem em baixíssima qualidade do que lembra bastante o Slender. Um personagem famoso de várias lendas urbanas. Um personagem que ficou famoso por conta daquele joguinho indie dos anos 2010, em que tínhamos que pegar oito páginas numa floresta. Quem lembra? O que acham dessa imagem, rapaziada? O que a produção do game quis passar com isso? Na verdade, dá pra fazer um vídeo inteiro só mostrando coisas estranhas encontradas em janelas desse game, porque tem muita coisa aleatória. Tem diversos filmes sobre o Slenderman, mas a maioria é ruim demais. Eu recomendo aqui pra vocês dois. Primeiro, um brasileiro. Um media-metragem found footage muito bom, chamado Registros Secretos de Serra Madrugada. Cara, é uma produção de terror independente muito boa. Assistam sem spoilers, vale a pena. Outro filme é um que não tem como temática principal a criatura slender, aquele humanoide sobrenatural, mas trata de um cara alto que sequestra crianças em um local sinistro. O nome do filme é The Tall Man, o Homem Alto. Aqui no Brasil, ficou como o Homem das Sombras. Camada 5. Imagem bizarra no bar. Esse tópico aqui é pra falar sobre essa imagem muito estranha que fica atrás do balcão do barzinho famoso da Grove Street. O Tangling Bottles. Dá pra ver um tipo de rosto com algumas coisas ao redor. Não vejo muita gente falando sobre isso. Alguém tem alguma teoria a respeito? Isso é explicado em algum canto do jogo? É uma imagem já famosa? Incesto. GTA San Andreas faz alusões a incesto. Algo bizarro e perturbador de explorar em alguma mídia na cultura popular. Mas a Rockstar Old School abraçava o humor ácido, então tem muita piada pesada aqui. Esse NPC aí que aparece na zona rural de San Andreas é bem famoso, né? De 2005 a 2009, muitos o chamavam de Leatherface, que em algum momento, surpresa do jogo, ele atacava o CD com uma motosserra. Tudo por conta da aparência sinistra dele. Cara, olha que estranho. Eu tava gravando essa parte pro vídeo e uma NPC começou a mexer os braços sozinha enquanto andava, conversando com ninguém. Me lembro aquele caso da Elisa Lan. Quem lembra? Sinistro. Enfim, olha só uma das coisas que esse cara fala. Bizarro, né? Mas em muitos países, relação entre primos não é considerada incesto. Só que segundo a página de diálogos de NPCs da Grand Theft Wiki, ele pode falar mais umas coisas. Pelo que vi, ele está lá como Countryside Redneck. Me corrijam se eu entendi errado. Você gostou do Porco Rosa? E... Vovô foi pego no chiqueiro. Eu adoro um escandaloso. Tem outro NPC classificado lá como Bone Country Redneck. E uma de suas frases é Incesto é uma coisa bonita. A zona rural de GTA San Andreas às vezes passa uma vibe bem Redneck Rampage, saca? E essa zoeira toda que a Rockstar faz com os Rednecks é por conta do estereótipo dos White Trashes, né? Umas pessoas que vivem geralmente na zona rural dos Estados Unidos mesmo e não cuidam da própria saúde, não possuem condições dignas de vida, nem empregos e nem muito estudo. É uma classe social que simplesmente gera o tiraçal em tudo quanto é canto e mídia. E parece que nunca houve protesto pra parar com a atiração de onda. Acho que é o único grupo social que é zoado toda hora, em todo lugar e ninguém pede pra parar, né? Caras, tem uma coisa em que Simpsons pega mais pesado que South Park, que é essa zoação imensa com White Trashes e Rio Beers da vida aí. Tem um casal, Kletos e Brandine, que são irmãos. Dois personagens que são irmãos e casados, aparecem frequentemente nos Simpsons até hoje e nunca amenizaram as piadas. Eles têm muitos e muitos filhos, que são tratados de maneiras muito estranhas com o passar dos episódios. Tem um momento na série que mostra a árvore familiar do casal e tem até um alienígena ali, cara. Os caras pegam diversos elementos da cultura redneck pra zoar, né? Lembrando que vários avistamentos de discos voadores eram feitos no sul antigamente, por diversos rednecks. Tem uma página na Wiki do Simpsons só pra falar sobre os filhos de Kletos e Brandine. São dezenas e dezenas e mostra como a produção da série sempre pegou pesado com esse estereótipo. Imagem real? Rapaziada, olha que interessante. Já sabemos que no jogo existe a famosa parada Lil Probein, né? Algo como pousada pequena sonda. Em alusão a supostos aparelhos extraterrestres. Esse barzinho foi baseado na pousada da vida real Lil'in, que fica perto da área 51. Bom, dentro desse estabelecimento temático de alienígenas, vemos diversas imagens de ovnis. Ovnis e também discos voadores. Sempre gostei bastante desse detalhe, mano, porque sempre curti ufologia. Sempre gostei de GTA e sempre gostei de ler a respeito de extraterrestres. Então esse lugar foi a combinação perfeita. E esse GTA também tem as missões do The Truth, personagem que acredita em vida fora da Terra, né? Bom, observando as imagens mostradas nas paredes do bar, vemos uma em específico que chama muito a atenção. Essa aí. Cara, essa imagem é bem parecida com uma foto tirada pelo Billy Mayer. Pra quem não manja, esse cara diz que sempre teve contato com vida alienígena e nos anos 70 fez essas imagens incríveis. Uma de suas fotos foi até usada no famosíssimo pôster do Arquivo X, cara. No começo do Arquivo X era um pôster e depois colocaram outro pôster, né? Mas não com tanta diferença. E não existem provas que india com que as fotos sejam 100% autênticas, de discos voadores reais vindos do espaço, apesar de serem famosas e muito bem feitas. Bom, isso mostra que o time de produção da Rockstar fez um ótimo trabalho de pesquisa pra esse local. Foram atrás mesmo de informações sobre aliens e dá pra ver claramente que tem diversas fotos reais nas paredes. Não digo de maneira confirmada fotos de discos voadores reais, mas fotos reais, imagens que não foram feitas no jogo. Rapaziada, tem diversos documentários dos anos 70, 80 e 90 arrepiantes sobre o assunto. Tem muita gente que relata avistamentos muito parecidos. Pessoas de lugares totalmente diferentes que nunca se viram antes em épocas pré-popularização da tecnologia. E diversas gravações muito interessantes de objetos estranhos no céu. Aproveita e comenta aí se você também acredita em vida fora da terra. Darko's Rise Já conhecemos o Darko, o sinistro personagem descartado de GTA 3 que supostamente daria missões terroristas extremamente pesadas pro Klood. Já mostrei aqui no canal um mod beta pro GTA 3 que recria missões do Darko baseadas em lendas urbanas dos anos 2000. E uma missão envolve até a explosão de um ônibus escolar. Pro GTA San Andreas existe um mod também chamado Darko's Rise. É um mod de missões pro jogo e diversas missões envolvendo Darko e suas tarefas terroristas. É bem pesado em questão de história e violência. No começo da história encontramos Darko no esconderijo improvisado num túnel de trem. Ele dá um fuzil pro CJ. E uma tarefa. A primeira tarefa é apagar uns agentes da DEA, narcóticos se eu não me engano né, que estão em alta velocidade pela cidade. É uma missão de execução. Ela é bem complicada pra uma primeira missão porque os veículos estão realmente em alta velocidade e não dá pra usar fuzil em moto ou carro. A melhor opção aqui é pegar uma submetralhadora primeiro. Fui atrás de um por um com moto e fuzilei seus veículos. No final da missão o cara tá de helicóptero aí temos que derrubá-lo. A segunda missão é mais explosiva. Pegamos um veículo, levamos pra garagem de explosivos e equipamos uma bomba. Depois levamos essa van no spot perto de alguns policiais pra explodir ela matando as autoridades. Cara, pretendo fazer depois um vídeo só sobre essa história do Darko feita por fã no jeito de ser Andréas. Pelo que dá pra ver na página do mod, as missões vão ficando ainda mais macabras né, já que tem até missão envolvendo ônibus escolar. Aparição atrás do Glendale. Rapaziada, olha que parada sinistra. A wiki em inglês do GTA é uma das mais legais de acessar. É muito completa. Tem muitas páginas interessantes pra tirar várias dúvidas. Mas quem alimenta a wiki são os players né. As pessoas jogam e compartilham as informações no site, com textos, vídeos e screenshots. É muito completa. Na página de veículos de GTA San Andreas tem um easter egg bem estranho. Uma coisa que praticamente ninguém repara. Algo bizarro mesmo. Se a gente procura pelo Glendale Bitter na página, aquele Glendale quebrado sinistro, vemos uma foto dele na floresta. Podemos clicar na imagem pra irmos pra uma outra página. Ampliando essa foto principal, notamos algo assustador. Claramente dá pra ver alguém atrás do carro. Alguém ou alguma coisa no fundo da imagem, lá no meio da floresta mano. Cara, muito sinistro. Imagina o susto de uma pessoa pesquisando sobre os carros do GTA e reparando nisso. Macabro. Conseguimos ver a pessoa que publicou a imagem pra contribuir no site. A pessoa por trás da screenshot tem o nome de usuário Kamikatsu. Tem mais de 66 mil edições na wiki e 89 postagens. Abaixo da página do usuário, vimos também os projetos em andamento. Cara, essa pessoa inscrita no meu canal e em um dos meus vídeos mais recentes comentou a respeito desse easter egg colocado propositalmente. Falou que tem um easter egg sinistro em uma imagem de outro veículo também. Falou também a respeito do universo 2D e comentou sobre meus trabalhos envolvendo essa era dos anos 90 que ninguém mais comenta. Fique contente com esse comentário da hora. Legal ver que mais algumas pessoas curtem esse universo subestimado, né? Enfim, esse easter egg é da hora e sinistro, não é? Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que tenham gostado. Não esqueçam dos likes e comentários, por favor, pois esses elementos ajudam bastante o canal. Quero agradecer aqui os últimos donates que recebi. Muito obrigado, Fabrício, pela contribuição e pela mensagem. Pretendo fazer mais vídeos de Manhunt, mano. Agradeço ao Sector também pelo donatio no Pix. Um salve pra você e obrigado pelo suporte. Muito obrigado pelas contribuições, pessoal. Isso ajuda demais o meu trabalho aqui. É essencial pra eu continuar com esses vídeos, porque tá bem complicado continuar trabalhando na plataforma. Não existe muita valorização pra esse tipo de conteúdo original, com gravações do zero, sem coletar gameplays alheios pra narrar por cima na edição. E o meu Pix sai na descrição pra quem quiser contribuir com esse tipo de incentivo, que ajuda demais. Lembrando que gravei 100% dos gameplays desse vídeo, escrevi o roteiro inteiro e editei tudo sozinho, então dá muito trabalho. Os próximos donates já serão agradecidos no próximo vídeo, que está sendo muito bem trabalhado e tá ficando bem da hora. A quem puder virar membro vai me ajudar muito. Membros têm diversos benefícios legais e ajudam muito o meu trabalho. Inclusive os membros assistiram esse vídeo primeiro. Membros têm acesso antecipado aos vídeos novos. Até a próxima, rapaziada, e fui. Até a próxima, rapaziada. Até a próxima, rapaziada. Até a próxima. Rapaziada, pequena cena pós-créditos aqui pra vocês. É... Bom, essa foi a sétima parte desse iceberg, né? Sem dúvidas, o maior iceberg do canal. Sete partes, não é pra qualquer coisa É pra qualquer jogo E eu já tô trabalhando Na parte oito Só que é o seguinte, pra essa parte eu vou fazer uma coisa especial Quero que vocês comentem Ideias de tópicos Ideias de coisas que eu não falei ainda Nessa pequena saga De sete vídeos Eu vou fazer o seguinte Como eu falei, eu tô trabalhando já na parte oito Talvez seja a parte final Eu quero que essa seja a parte mais longa Desse iceberg Pra ficar tudo muito completo mesmo Então se vocês lembrarem de alguma coisa Que eu não tenha falado ainda Comentem, fechou? Já falei de muita coisa, as vezes eu penso que eu falei de tudo Mas sempre tem alguma coisinha ali Pra gente destacar, pra gente falar em algum momento Sem contar que eu tô sempre descobrindo coisas A respeito desse jogo Então mano, comentem a respeito de coisas interessantes Coisas sinistras Coisas pouco comentadas de GTA San Andreas Que eu não tenho falado ainda E Eu vou pegar os comentários E eu tipo Eu vou escolher os tópicos, tá ligado? Eu vou ler os comentários Eu vou ver tópicos interessantes Pra colocar com base nos comentários de vocês E quando eu for colocar no vídeo Na parte oito Eu vou colocar o print dos comentários Os prints, né? Por exemplo, você comenta um tópico interessante Uma ideia legal Eu acato a ideia Coloco no iceberg Eu faço o gameplay Escrevo lá no roteiro Tudo direitinho No começo do tópico eu coloco o teu print Indicando que você que deu a ideia do tópico tal Fechou? Então é isso rapaziada Esse foi um pequeno recado pra vocês Espero que vocês estejam gostando dessa saga, né? Desse iceberg imenso de GTA San Andreas É sempre muito legal falar de GTA San Andreas É sempre muito legal falar de qualquer jogo da Rockstar E Eu falei, né? Eu quero que a parte oito seja a última parte E Vou colocar as ideias de vocês, né? Vou colocar os prints dos comentários de vocês no vídeo Com os tópicos Das sugestões, né? De vocês E Obviamente os icebergs não vão parar, né? Tô fazendo já o das descobertas macabras nos games parte oito Que tá ficando bem interessante Eu já escrevi aí uma grande parte do Do iceberg do Red Dead Redemption 1 Nossa, faz tempo que eu não faço isso aqui Enfim Escrevi bastante aí do iceberg do Red Dead Redemption 1 Escrevi bastante do iceberg do Bully parte 2 já, tá? E tem muita coisa legal vindo aí pela frente Muitos icebergs Muitos vídeos especiais de outros games Tô preparando mais vídeos a respeito de Mayhunt também E é isso, mano Tá aí o recado Comentem a respeito de coisas que eu não falei ainda Do GTA San Andreas Pra fazer uma parte oito bem completa Pra ser um final de iceberg bem Top, bem grande assim Vou colocar os prints dos comentários de vocês Com as sugestões dos tópicos É... E é isso Acho que vai ser bem interessante Caramba Enfim, deixa eu sair daqui Quanto tempo que eu não faço isso? Nossa Interessante, né, cara? Um urso aqui A gente não tem animais assim Em San Andreas, né? Fora esses de enfeite Tipo os aquáticos As mosquinhas lá e tal Mas a gente tem A gente sabe que na lore, né? No universo 3D É... Animais estão presentes por aí Mundo afora Interessante esse urso aqui Eu sempre achei engraçado isso aqui, cara O próprio CJ, né? O próprio CJ Como um prop, assim Pra... Pra treinar tiro Essa imagem aqui, rapaziada Se bobear Eu até vou colocar na parte oito aí Na camada um, talvez Essa imagem aqui, cara É... Tá numas screenshots Pré-release aí do jogo Se eu não me engano Tá numa das screenshots Liberadas nos anos 2000 ainda Uma screenshot famosa Bom É isso Até a próxima E... Fui Tchau Tchau